E aí galera, Fala Marinal, segura iniciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um vídeozinho de CV14, tá? Pretendo abordar alguns ataques aí com o Super Drag, Super Drag em nível CV14 tá sendo bem utilizado, tá? Uma das tropas mais fortes, né? É, é, meias que eu dizer já do CV14. O Trabuco o pessoal não tá utilizando tanto, né? Tá mais ou menos. Porém, né? Aqui o Super Drag tem muitas configurações diferentes que dá pra fazer. Selecionei essa guerra aqui, ó, que a gente jogou. Essa aqui foi uma guerra do pessoal do meu canal contra o pessoal do canal da Lu Extreme Clash, né? Então, foi um 50 vs 50. Acabou que a gente deu 23 PTs vezes 32. Muitos desses PTs foram com o Super Drag, tá? Então, pretendo comentar, né, basicamente, como é que foram as execuções, como é que o pessoal tá optando por fazer, né? E o primeiro ataque que eu selecionei foi na base número 7 aqui, ó, ataque do Gengis Khan. Esse aqui ele fez um pouco diferente, assim, um tipo de layout de push que é muito utilizado, tá? Só que a primeira coisa que já dá pra perceber tem 4 bestas solo, né? Então, 4 bestas solo já tá pedindo uma variação aérea. Ele nem tá com os heróis full, os pets estão level baixo ainda. Ele meteu 5 fúria, 3 gelos. Eu não gosto de tanta fúria assim, tá? Né? Talvez, eu acho que se eu fosse irritar, eu ia levar um pouco mais de gelo. Até porque, se bem que o Super Drag tem bastante vida, não precisa congelar tanto. Mas quando eu vou irritar variações assim, eu gosto de levar um pouco mais de gelo, tá? Aqui ele optou por usar o balãozão, você vê, pegando essa posição. Né? Ao invés do Blimp. Talvez até porque o Blimp, se ele joga Blimp, teria que ser Super Goblin, né? E o Super Goblin poderia tirar o castelo. Então ele não queria tirar a parte terrestre do castelo. Então ele optou por pegar com o Super Drag, que fez uma certa loucura, tá? E o Super Drag tem muita vida, ó. E ele dá esse dano em área. Esse dano em área dele é muito roubado, tá? Extremamente roubado. Ele consegue pegar muitas tropas ao mesmo tempo. E construções, ó. E agora o que ele vai fazer é botar o casal nessa lateral, descendo, ó. O casal também não tira o castelo. E vai meter um monte de drag indo lá pro meio, tá? Esse é um ataque que fica muito mais na força bruta, tá? Né? Ó. Embora não tinha muito dano lateral da parte de cima, tá vendo? Aqui já tá quebrando essa arqueira, que seria o dano lateral. As bestas estão todas em modo solo. Então não tem nada que vai irritar o drag por cima. E o casal vai pegar a parte de baixo. Então o drag só precisa se preocupar mais com o meio, tá? Por isso que esse ataque acabou funcionando, ó. Dispersou, ó. Jogou duas fúrias aqui pra entrar rápido. O poder guardião foi excelente. Pegou muitos balões. Eu até acho que levou balão demais, talvez, né? Se bem que... É. Acabou levando 12, né? É porque se ele tivesse que levar mais um super drag, teria que tirar 8, né? Se ficaria 4 balões só, então ficaria pouco. Então, de certo modo, acabou funcionando. E foi entupido de fúria aqui no meio. Congelada TI 5, obviamente. Que é o que tem mais condição de matar o drag, ó. E aqui ficou uma certa doença no final. Ficou extremamente puxado. Ele dropou a fúria. E conseguiu improvisar o venência da rainha. E esse hit em área do drag, ó. Vai pegar a rainha e vai pegar ele também, ó. Esse aqui foi um nível extremo, tá? E aqui ele dropou a heroína aqui nessa posição pra finalizar. O guardião conseguiu pegar ali, ó. A besta, não. Olha, ele tá batendo na besta e decidiu largar da besta, tá? Ficou extremamente puxado no final esse hit aqui, tá? Mas esse é o tipo de push que é extremamente chato de fechar. O cara fechou só com arqueira aqui. Foi um conhecimento aqui, ó. Tá vendo? Ó, um conhecimento. E PTZO, tá? Esse foi o PTzinho do Gengis Khan. Então, uma variação de drag com fúria aí no layout de push. Deixa eu ver o que mais. Outro PT foi na base do 10. Foi em mim, inclusive. Foi da... 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 Da Má. Vamos ver o que a Má fez aqui, ó. Aqui ela fez um... Um hit com drag, tá? Padrão, só que levou cura, tá? Não sei se a cura é tão efetiva, né? É... No super drag. Talvez pode ser efetiva caso tenha... Numa finalização muita em ferro modo multi e inseminador, tá? Eu gosto de usar cura quando eu hito com drag infernal, principalmente. Né? E quando... É... Em hits com drag, meio que raro, tá? Não costumo muito levar a cura, né? O drag já tem bastante vida. Então, não sei se a cura é tão efetiva pra... Pra hitar. Mas aqui, particularmente, como o drag tomou muito dano na parte inicial de duas em ferro modo multi. Até curar foi um pouco razoável, tá? Essa base, inclusive, tinha três besta em modo aéreo, tá? E sempre que eu vou hitar com drag, principalmente, eu observo o posimento das bestas, tá? Tem três besta em modo aéreo. Porém, essa aqui não vai chatear porque vai pegar nos heróis, tá? Os heróis vão neutralizar, ela vai entrar por aqui e vai entrar pela águia rapidamente. Que é o padrão, né? A águia é uma das defesas que vai encher mais o saco de uma variação com drags, né? Então, vai spamar por aqui, ó. O baby pra direcionar, soltou os balões e os drags. Padrão, ó. Só dois servos e um... E um super goblin, tá? Eu, particularmente, gosto de levar sempre duas arqueiras, tá? Então, eu tiraria um servo e levaria duas arqueiras. Só pra ter um pouco mais de... É... De versatilidade, tá? Aqui, né? Porque, às vezes, fica uma construção que a arqueira pega, mas o servo não pega, entendeu? Por exemplo, essa mina aqui, ó. Entendeu? Solta arqueiras 12. A arqueira pega e o servo não pega, entendeu? Só pra ter um pouco mais de flexibilidade, caso precise. Ó, fúria aqui, ó. E vai usar o... Poder guardião, tranquilo, ó. Nivis trema aqui, ó. Tá entrando nessa posição, né? Posso momento que não tinha tanto dano. Mais uma fúria. O castelo tá saindo, ó. Inclusive, o casal tirou lava. Tá seguindo que é o que não era o ideal, né? O casal tirando lava nessa lateral enche um pouco o saco. Foi vindo por aqui e aí dropou a fúria no CV. Ah, é só que o tornado mostra aqui, ó. Tornado é uma chateada. Não conseguiu pegar o CV, ó. Encheu demais o saco. Curou o drag aqui na parte central pra dar uma segurada, ó. Só que aqui tinha uma enfermão de 5. Então, a cura também não foi tão efetiva, né? É, talvez essa cura seria boa se a enfermão finalização fosse para o modo multi. Aí ele ia ajudar um pouco mais. Mas aqui o drag, ó. Mesmo nessa situação, ele consegue pegar o CV, ó. Tá vendo? Olha, o drag não finalizou o CV, vem. E ela conseguiu PT-Z, tá? Então, nível extremo, tá? Geralmente o pessoal tá entrando bem oposto com as variações super drag, tá? Deixa eu ver. O próximo PT foi na base número 14, tá? Deixa eu ver. O próximo PT foi aqui do Mito. Foi em mim, inclusive. Aqui ele fez uma variação diferente com o clone. Com o clone e raio, tá? Entendeu? Então, usando bastante coisa aqui, ó. Porque o clone e raio já dá 5 slots de feitiço, né? O clone perto do CV, porque tem besta em modo aéreo e tem modo single. Eu até entendo o possimento do clone aqui, né? O clone, basicamente, você vai usar no CV, para garantir o CV, para pegar as defesas que estão em volta. Tá? E aqui, ó. O castelo tá bem deslocado nessa lateral. Então, ele vai usar o casal entrando aqui na águia, tá? Tem, ó. Duas bestas em modo aéreo e duas bestas em modo solo nessa lateral, tá? Essas bestas em modo aéreo pode ser que chateiem um pouco. Parte final, tá? Né? Essa aqui provavelmente deve irritar, né? Talvez ele até pegue com o clone. Essas duas aqui. Essa aqui vai focar nos heróis, o que não é o ideal, né? Mas fazer o quê? Ele vai entrar nessa posição, possivelmente o bom. Porque não tem nada, muita coisa para funilar as duas horas aqui, ó. Tá vendo? Ó, soltou um drag. Esse drag eu já não concordo aqui, hein? Que drag foi esse, véi? Que... Nossa, esse aqui foi uma nobis, esse aqui, hein? Quarenta espaços de tropa aqui. Poderia ter usado uma Valky ou qualquer coisa, entendeu? Esse drag aqui eu já não... Esse aqui foi sendo as fortes, esse drag, hein? Ó, a águia acabou focando, tá? Poderia ter sido uma tropinha que custa pouco aqui. Acho que um mago resolviu, uma Valky. Porque esse aqui vai morrer para aéreo de graça. E aqui, spamando aqui nessa posição, tá... Tá bom aqui, né? Ó, aqui, ó, Fúria. Vamos ver o time do Poder e Guardinho. O casal entrou aqui na águia, ó. Usou o Blimp. Poder e Guardinho agora, né? Vai jogar o clone mais para trás, né? Ou mais para a esquerda. Não, ó, ele jogou um pouco mais para a esquerda para tentar pegar a TI. Você é que pegou a TI? Nossa, ele clonou... Nossa, ele... Nossa, isso aqui foi uma doença. Ele clonou o Drago Rider, véi. Ó, só que loucura, mano. O Lava saiu em cima da heroína. Meu Deus. Ele congelou a TI. E os Drago... Ó, nossa, mano. O Drago pegou a área com o hit em área na torre de bomba, véi. Meu Deus. Nossa, é por isso que tá roubado. Acho que tá roubado mais do Drago e nem a vida e o dano. É esse hit em área, mano. Ele tá irritando duas construções coladas. Ele pegou a defesa área irritando da torre de bomba. Nossa, tá forte o negócio, hein? E ele petesou ainda, mano. Mano, mesmo ficando uma certa loucura, tá? Próximo ataque foi na base no 16. Esse aqui também foi drag e clone com fúria. Só que esse aqui foi sem raio. Por quê? Porque esse aqui não tinha dispersor pra empurrar, né? Entenderam? Só que esse aqui eu já não concordo tanto com o clone. Sendo bem sincero. Porque esse aqui não tem praticamente nada em volta do CV. Tá vendo? Diferentemente do outro layout. Esse aqui tem uma besta. Só que a besta tá muito longe. É difícil de clonar aqui e pegar a besta. Entendeu? Então eu iria fazer a mesma coisa sem clone. Muito provavelmente. Né? Porque eu não sei se tem tanto valor pra um clone. Eu iria basicamente jogar uma fúria aqui e congelar. Tentar pegar um CV de dispersura. Acho que eu consigo pegar aqui. Mas tem que ser um gelo monstro. E tem o disseminador aqui. É. Não sei. Ele vai entrar por essa posição. Tá? Um posicionamento compacto. O casal tem valor. Porque o casal desce das nove aqui pra baixo. É uma base que tem uma, duas besta de moda aérea, tá? Essa besta de moda solo talvez chateira indo no final. Essa aqui vai focar no drag. Preferencialmente no começo, né? E essa aqui tende a focar no casal, tá? Inclusive a minha internet tá caindo por algum motivo. Então ele iniciou com o baby aqui em cima. Soltou dois balãozinhos pra funilar o morteiro, tá? Padrão. Outro baby nessa lateral. Né? Baby infernal. E vai já espalmar os drags. Soltou os drags, os balões. Botou o casal descendo. Tranquilo. Ó, fúria. Tá? Blimpou. E vai usar o poder guardião. Ó, o poder guardião foi muito bem posicionado, tá? Safe, ó. Ah, tem um tornado ali. Ele clonou. Ó. Será que ele chegou a pegar a besta? Não, ele tancou um pouco a besta, né? De certo modo, o clon acabou ajudando, né? Essa defesa era um tornado lateral que enche o saco. Ele foi congelando. Nossa, tinha um buraco na vila, hein? A heroína. Possivelmente a heroína. Eu aqui, particularmente desse leal. Deixa eu ver. Aqui tem o rei nessa posição, né? Meio estranho. Meio estranho o rei nessa posição. Aqui em cima tem... É, aqui em cima vai tudo focar na heroína. Tem o guardião. Tem a besta em modo solo. Acho que a heroína tem que segurar um pouco, tá? Se tentar soltar aqui por baixo, depois o casal pegar o rei. Né? Acho que seria o ideal. Ó, agora vai pegar o rei e ele soltar a heroína. Agora, já é mais ou menos nessa posição. Por onde que ele soltar a heroína? Por baixo? É, por baixo. Tá certo. Foi o posicionamento adequado. Assim tem uma condição um pouco melhor de finalizar, ó. Congelou a heroína do cara, improvisou. E a rainha finaliza agora com o poder. Ainda sobrou um drag. Então, gostei esse PT do Lui aí. PT foi em nível extremo, tá? O que mais? Teve ataque na base número 19 do Samurai. Aqui ele fez uma outra configuração, tá? Esse aqui ele fez drag bate, tá? Nesse layout aqui, ó. Inclusive com quatro besta de moda aérea. O cara meteu o louco monstro aqui, tá? Só que tem quatro besta de moda aérea, mas tem uma certa fraqueza, tá? Que não precisa afunilar pra jogar o drag pra dentro, tá vendo? Esse aqui, ó. Ele não gosta desse negócio aqui. Não tem nenhuma construção na frente. O cara já vai jogando drag, já é tudo pro meio, já, tá vendo? Muito fácil de entrar aqui. Aqui nesse posto no momento. Né? Então ele, basicamente, coloca o casal limpando uma lateral. O castelo tá aqui, por isso que ele usou o casal na esquerda. Pra ter a menor chance possível do casal tirar o castelo, tá vendo? Assim o casal consegue afunilar bem. Ele vai entrar rápido pela águia também. Soltou um baby aqui nessa posição. Esse baby foi meio sem as fortes, né? Acabou que morreu de graça. Tá vendo que ele já soltou o drag, já tudo aqui, ó. O drag já tá indo pra dentro. Demorou um pouco no casal. Soltou o casal agora. Safe. Ó. Aqui ele deve, deve blimpar. Por que ele levou o caçador, hein? Nossa, aqui foi uma nobice, hein? Por que caçadora? Não sei, hein. Às vezes algumas coisas estranhas acontecem. Não tem por que levar a caçadora, tá? Caçadora só pode... A única coisa que o caçador vai fazer é tirar a parte terrestre do castelo. Se tiver um lava, a caçadora tira. Entendeu? Meio desnecessário. Também é melhor ter levado arqueira e serva. Poder guardião. E veneno. Também não gosto muito do veneno. Quando eu vou irritar com esse tipo de configuração, tá? Mais... De certo modo, pode até ser que ajude, ó. Nossa, esse blimp ficou sambando ali na frente. Você vê. Conseguiu pegar, ó. Congelou. Safe. Ele levou o fubalão top. E sua toroína por aquela lateral, tá? A ideia dele é, ó. E o drag está pegando o disseminador central, ó. Pegou um dos disseminadores. Ele está entrando com o bate lá por cima. Aqui ele congela a primeira TI. Esse mago não protege. É o outro mago, né? Por isso que ele tem uma condição boa. E agora vai congelar de novo, ó. Mitou aqui nesses gelos aqui, ó. E o super drag ali no meio, como conseguiu direcionar bem, ó. Ele soltou a caçadora para limpeza aqui, ó. Uma certa doença, tá? E PTzou, tá? Então drag bate. Drag bate aí do samurai. Inclusive, ele entrou sem fúria para o drag, né? Ele jogou a fúria só no blimp. Essa é uma das vantagens também. Porque esse drag é extremamente forte e consegue dar uma... Dar uma compensada boa. E o último PT aqui do pessoal do Sharks. Foi... Selecionei a base número 36. Outra loucura diferente, tá? Essa loucura aqui foi feita com o Skiel, tá? O cara meteu o Skiel aqui, ó. Drag... Super drag com o Skiel, tá? Acho que... Não sei se... Ele levou duas fúrias para o drag, né? Skiel por quê? Essa base também aqui, ó. Esse lealti... Inclusive, esse lealti... Eu acho que é um lealti nosso antigo. É parecido com o lealti nosso, velho. É meio estranho esse lealti. Tem três infermodos single, tá? Então não tem muito como, né? Limpar com o super drag. Geralmente contra a single, assim, eu faço la lua. Eu faço drag infernal. O Skiel é muito forte. Contra esse tipo de... De configuração. Ele tanca perfeitamente a single, tá? Ali... Assim acaba no que não faz nada. Aqui, inclusive, o Skiel tem a cabeça de moda aérea também. Por isso que ele optou por meter o mundo de drag com o Skiel. Aqui ele vai blimpar o CV aqui embaixo, ó. Ó. Soltou o balão, testou. Blimpou e pegou o CV, ó. Inclusive, esse blimp nem tira o castelo. Ele conseguiu pegar o CV sem fúria. Só esse rei que ficou meio doença, né? Não sei por quê. Ele deveria ter soltado o rei da mina subindo. Aí o rei entrava certinho. Mas agora... Ó. Nossa. Esse rei foi manubi, sim. Ele deveria ter soltado o rei da mina subindo, entendeu? Aí o rei entrava nesse compartimento. Realmente, o rei entrando aqui junto com a rainha. Nossa. Vamos dar uma... Mitada amostra aqui. Pega a heroína. Pega toda essa lateral. E o drag tá vindo lá por cima com o drag elétrico pra direcionar. Em cima ali das cabanas, ó. Jogou a fúria. Inclusive, tava com o guardião no modo mendigo aqui, ó. Se bem que o rei entrou aqui um pouco, tampou um pouco pra rainha. Acho que esse aqui foi um conhecimento. Soltou a heroína lá em cima depois que o drag pegou o castelo, tá vendo? E só foi cadenciando com esqueletos, ó. Foi metendo um milhão de esqueletos aqui, ó. Aí não tem muita condição de segurar a single, né? Ó. Poder guardião agora. E esse medo passou o carro com extrema facilidade aí, mano. Nossa. Ele usou cinco drag e sobraram todos os cinco drags. Morreu um agora. Só foi falar. Sobraram quatro drags, mano. Nossa, o cara mitou aqui o prego, hein. Foi um nível extremo. E o próximo PT, deixa eu ver. Foi na base dos vinte e cinco aqui, ó. Esse aqui já foi do Velame. Velame fez walk super drag. Então outra coisa que... Outra doença que dá pra fazer, tá? É que ele fez walk pelo CV. É como se fosse fazer walk drag rider. Só que ele fechou com super drag. Padrão, né? Ele tava com blimp. Nossa, ele não levou praticamente nem um balão pra teste. Não levou servo. Não levou QM. Não, levou um QM só. Não levou arqueira. É, porque essa é a desvantagem do super drag, né? O super drag ocupa quarenta espaço. Entendeu? Não tem como levar praticamente mais nada. Ele não levou arqueira. Ele levou bem pouco servo. Quase nada de balão. Né? Então... Pra poder caber cinco super drag. Aí não tem tanta margem pra improviso. Ele tentou quebrar aqui. Só que foi uma certa doença, tá? Porque acabou que o guardião matou o QM. Ele deu sorte que a rainha entrou aqui. Não, ele não levou invisibilidade, ó. É, devia ter levado uma invisibilidade aqui em Vellame. Pra dar uma certa improvisada, né? Caso de alguma doença. Por exemplo aqui, ó. Se a rainha foca no lava aqui, tu deixa invisível. A rainha pega o CV. Mesmo... O lava em cima. Matou o lava aqui, né? Jogou mais uma fúria. Nossa, conseguiu aguentar aqui, hein? Congelou o guardião pra dar uma segurada. E espalhou o drag por essa lateral com o rei direcionado, tá vendo? Né? Então é um pouco parecido com o Hogminer também, né? Extremamente parecido com o Hogminer. E soltou aqui, ó. Balonzão limpando essa lateral. Ele entrou como se tivesse entrado com o Hogminer, realmente, ó. Aqui tem o dispersor de... É, o dispersor não tá muito de frente, né? Soltou o orelha aqui por baixo pra ajudar. Tinha mais furo e gelo. Optou por dropar em cima da rainha. Foi congelando. E aqui, ó. E se meter o super drag por algum motivo, ele não... Ele não morre, véi. Ó. Tá tudo, né? Tem uma quantidade muito monstra de vida, véi. Sobrou poder da rainha, poder da heroína. E o Velami acabou passando o carro, hein? Na vila número 25 do Ezequiel. E foi mais um nível extremo, hein? E o último PT foi na base número 50, aqui, ó. Selecionei do Canis Majores. Aqui ele fez, novamente, um... Uma variação com o super drag. Tá? Colônia e raio. Meteu o louco nessa vila com 4 bestia e moda aérea, ó. Esse é o tipo de layout que eu não sei se drag é muito a melhor opção, né? Mas só que tá muito forte, véi. 4 bestia e moda aérea e tinha 4 aérea centralizada ainda, véi. E o cara, mesmo assim, ó. Meteu o louco e fechou. Entenderam? Que foi uma... Uma loucura monstra que ele fez. Ele entrou aqui por baixo aqui na águia, se não me engano. É, foi isso. Ele jogou o raio nesse dispersor aqui, ó. Rainha entrando aqui com o rei, ó. Soltou o rei, ó. Soltou o rei, os drags tudo na base da loucura, direcionando. Poder guardião cedo. Uma fúria aqui, outra fúria lá. Tá? Ele fez aquele hit parecido com os caras do Vietnã que eles fazem. Com duas linhas de fúria. Entendeu? Na lateral, ele blimpou. Nossa, esse blimp foi... Nossa, esse blimp foi no cálculo aqui, hein. Ele pegou o CV ainda? Nossa, ele pegou, véi. Como é que ele pegou o CV? Nossa, mano. Olha só que loucura, véi. Pegou o CV? É, aqui ripou. Aí o que acontece? Como o drag pegou praticamente todas as bestas, tá vendo? Tem uma besta só. Ele ainda finaliza, tá? Sobrou só a rainha, a caroína e o drag lá em cima. Olha só que loucura. Chegou aqui, ó. É, mas o que fez a diferença foi o drag ter pego todas as bestas lá em cima. Ficou só aquela besta. E aqui ficou meio puxadinho, hein. Olha só que doença, né. É, esse é o tipo de leatro que não é o mais indicado pra ritar com drag por conta de um monte de besta de moda aérea e das aéreas mais centralizadas. Aérea mais centralizada é um pouco mais fácil de ritar com Lalu, entendeu? Porque daí o lava tanca perfeitamente tudo que tá em volta. Mas mesmo assim, ó, ele fechou, tá? Então tá aí um monte de loucura que dá pra fazer com o Super Drag. Eu acredito que é uma das tropas aéreas mais fortes a nível de CV-14. O pessoal tá usando muito. Só que é um pouco difícil de controlar, né. Ela acaba sendo muito aleatória nesse ponto. Então, né, tem que tomar um certo cuidado. Então é isso daí, pessoal. Não esquece de deixar o meu código. Meu código marinal. Pra dar aquela fortalecida amostra, tá. Não esquece de se inscrever no canal. É secundário, tá. Vou deixar o link aqui em cima. Tô postando Clash Mini e Brawl Stars lá. E é isso também. Não esquece de se inscrever nesse canal e deixar o like aí. Coisa que me ajuda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.